Sonho meu Vai buscar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu O meu céu A estrela que ela se perdeu Na madrugada Só a letra Melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Trazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza do samba Sinto uma casa de mágoa de amor Samba que mexe no corpo da gente Vento vadio embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar esta saudade Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora lá, que isso é